Atenção, termina nesta sexta-feira o prazo para a confirmação das matrículas de estudantes na rede pública estadual de ensino de governador Valadares. É importante ficar atento aqui, ó, a reportagem, ó. As salas ainda estão vazias. A espera de aproximadamente 40 mil alunos da rede estadual de ensino da região de governador Valadares, que inicia o ano letivo de 2024, no dia 5 de fevereiro. Só que o prazo das matrículas serem feitas acaba nesta sexta-feira. A representante da Superintendência Regional de Ensino diz que a adesão está bem abaixo do esperado. Ainda está abaixo, então nós esperamos que até amanhã apareçam mais pais para matricularem os filhos. O diretor da escola estadual, Abílio Rodrigues Pato, no bairro Esperança, conta que na unidade muitos responsáveis pelos alunos ainda não efetivaram a vaga. Ainda deixa a desejar a frequência que há uma confirmação da matrícula. Eles fizeram adesão lá no SUSEM, informaram, né, cada um colocou as suas informações. E agora encerra amanhã o prazo para que essas famílias compareçam à escola presencialmente com os documentos comprovando as informações que eles inseriram lá. O diretor explica que para quem veio de outros países ou para estudantes com necessidades especiais são exigidos outros documentos. Em Valadares é muito comum os alunos virem ou irem para o exterior, né, especialmente Estados Unidos e Portugal, são os mais frequentes. Então caso esses alunos retornem para o nosso país e voltem a estudar escola pública aqui, eles precisam trazer os documentos comprobatórios da escolaridade feita no exterior para que nós possamos analisar com a equipe direitinho e validar essa documentação e fazer a classificação do aluno na série correta correspondente aqui no Brasil novamente. Caso a matrícula não seja efetivada até sexta-feira, o aluno corre o risco de perder a vaga na unidade de ensino desejada. O Estado vai recolher essas vargas não preenchidas e vai oferecê-las novamente para um novo cadastro a partir do dia 22 de janeiro. Quem já está cadastrado é que tem o prazo até amanhã para matricular. Se porventura a pessoa perder o prazo do cadastro, a partir do dia 22 de janeiro vai ser aberto o site novamente, o cadastro escolar, para ele cadastrar. Corre o risco de fazer e às vezes ser zoneado numa escola mais longe, mas temos as vagas. Então, temos muita vaga na rede estadual de ensino. É o quanto antes fazer o cadastramento significa estar nas proximidades ali do endereço do aluno.